Nos últimos 15 dias, o Piauí registrou uma média de 846 casos de covid e 15 mortes provocadas pela doença. Ao todo, até ontem o Piauí contabilizou 75.160 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 1.765 mortes. Mais da metade das pessoas que adquiriu a doença é homem e tem entre 20 e 49 anos. Já em relação às mortes que ocorreram no estado, quase 60% são mulheres com idade entre os 60 e mais de 80 anos. Com 24.380 casos e 884 mortes, Teresina concentra 32% dos diagnósticos da doença em todo o Piauí e metade dos óbitos. Em segundo lugar, está Parnaíba, com 6.178 registros do novo coronavírus e 127 vítimas fatais. A ocupação dos leitos de UTI e leitos com respiradores também cai gradativamente no estado. Atualmente, 268 pacientes estão internados, ocupando mais de 52% das vagas. O estado do Piauí vem mostrando um decréscimo no número de óbitos. Isso é importante. Por quê? Porque já estamos aí há mais de 15 dias com o setor da economia, o setor maior, claro, de pessoas em relação à economia do estado. Mas isso diz que a gente deve manter ainda cuidados. Claro, estamos abrindo, muita gente já está retornando aos seus postos de trabalho, mas o distanciamento social agora é a palavra do momento. Obrigado. Obrigado.